Fala rapaziada do YouTube, sou o Casplay, estou fazendo um vídeo novo de uma nova série Aventuras Então, já vamos pegar madeira Aqui no pinheiro Mano O Silêncio já pegou todas as madeiras, só veio 7, mas já é quase o suficiente Vamos pegando cogumelo, para a gente já começar a fazer sopa Vamos pegar esse cogumelo A gente também pode plantar cogumelo Aqui no Minecraft Pocket Edition Um lobo Nesse episódio não vou construir a casa, fazer tipo uma mina Aqui, e a gente vai precisar de bastante madeira Tipo uns 18 ou 17 Eu vi uma mina aí no YouTube que ela pegou 17 ou 18 E já ficou com 1 pack e 4 de madeira Então vamos, ficando igual ela Foi o primeiro episódio dela que ela gravou de uma nova série Estamos já com 13 de madeira Madeira, madeira, madeira Não, não era madeira É abóbora Vamos pegar a abóbora Porque a gente pode fazer aerogola E a gente pode usar como enfeite para a nossa casa A gente não está tendo ovelha, não A gente nem começou a achar ovelha por aqui No mapa Calma Ah, esse bloco tava pisando Que era uma coisa bizarra Do jogo Tá batendo Mano Isso dá medo Dá bastante medo Vamos seguindo por aqui Ovelha Vem ovelhinha Vai Caramba a ovelha Conseguimos matar a ovelha Só temos uma lã Caramba Agora que tá tendo parco no jogo Vamos indo por aqui Vamos pegando as madeiras Assim Essas daqui agora Não sei se A única coisa importante desse jogo É madeira É a única coisa importante do jogo E como que eu não falei ainda Se inscreve no canal E dá um joinha nesse vídeo Falei ainda Opa Só quebrar essa A gente já tá com 20 Agora quebramos Agora quebramos Agora vocês podem ver melhor Tá dando um pouco de lag Tá dando um pouco de lag Mano não quero lag não Opa pessoal Opa pessoal Quando que eu jogava Manecraft Fiquei um pouco de lag Fiquei um pouco de lag Da antiga versão Da antiga versão Da antiga versão Da antiga versão Eu lembro que eu passei por aqui Impossível Eu não sei como que eu Veio parar aqui Na 0.15.0 Opa areia Ainda bem que eu não cai na água Vamos pegando areia Pra fazer o vídeo Da nossa casa Deixar umas coisas aqui Vamos ver Um pack 28 Do já de madeira pessoal Esse vídeo vai ser top Já veio essa coisa aqui Pra gente fazer isqueiro Era por causa disso Que eu tô pegando cascalho Tá vendo Essa coisinha aqui Pra fazer isqueiro Não tá vindo não Veio um Então a gente já tá com Estamos com dois Querendo saber a data de hoje É A gente tenta me lembrar É dia Hoje é sábado Dia agosto Hoje é dia 13 Meu pai acabou de falar pra mim E hoje é sábado Amanhã é o dia dos pais E amanhã eu vou gravar um vídeo Especial E meu pai vai ter que assistir esse vídeo E meu pai vai ter que assistir esse vídeo no YouTube Nos ajudar pra fazer um mapa E não nos perdermos Mano eu ia pular Esse Minecraft tá estranho Eu vou apertar pra pular e não deu Também a gente vai fazer uma plantação de cana Caiu? Vamos... Não caiu não Vamos fazer agora a nossa craft table A nossa craft table Nossa gente já consegue fazer um monte de coisa aqui Temos um baú grande Vamos guardar os itens importantes Alguns itens Cascalho Vamos guardar madeira Vamos guardar essas madeiras Calma Vou fazer uma coisinha Ainda não dá pra fazer a coisa que funcionava pra fazer o mapa Já tá escurecendo Mano É ruim quando tá de noite Pessoal A gente só Tamos com um papel pra gente Que eu vou pegar ali pra fazer o mapa Quem não sabe fazer o mapa É só Pegar Antes Tipo Uma planta Você precisa ter Cana Que é isso Canas De açúcar Aí você conseguir Vai conseguir fazer papel Então com esse papel Você precisa fazer três Então vocês viram Que eu consegui fazer isso E vocês estão vendo Criar mapa Então já estamos com o nosso mapa A coisa que tá mais grande nesse mapa É Aqui é É água Então mano Então galera Que vocês gostaram desse vídeo Deixa um like Nessa nova série Do Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Então Tchauzinho 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 Tchauzinho